Hoje pra mostrar pra vocês esses brownies aqui Que minha mãe me fez filmar pra vocês Então, é... Ela não tá podendo filmar, então podia que eu filmar pra vocês Esse brownie aqui. Então vem comigo que eu vou Te ensinar a fazer esse brownie, que tá muito gostoso Gente, fala galerinha do Youtube Vem comigo aprender a fazer esse brownie Vem, 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 vem Muito bom galera, muito bom Vem, 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 vem comigo, vem comigo Tá, vamos colocar 3 ovos E uma gema E aí Uma xícara e meia de açúcar, a xícara não precisa ser muito grande. E agora vamos bater. 130 gramas de chocolate, pode ser meio amargo ou pode ser ao leite. E um claybone e meio. Metade de um claybone. O claybone. Vamos agora esquentar no microondas até derreter. Então gente, pra ficar desse jeito aqui, eu coloquei um minuto no microondas e fiquei mexendo, porque a manteiga derrete e o chocolate não derrete completamente. Mas vocês ficam jogando a manteiga em cima do chocolate até ele ficar assim. Eles ficam amassando o chocolate pra ele ficar assim. Quebra o chocolate em preferência em pedacinhos, que ele vai derreter mais facilmente. Agora, quando o nosso chocolate está derretido, a gente vai colocar o nosso brownie. Tá vendo? Ainda ficou uns pedacinhos aqui, ó. Mas aí ela vai derreter com calor. Não tem problema nenhum. Agora a gente coloca 3 quartos de uma xícara de grante de farinha de trigo. E aí é só mexer. Então gente, eu costumo geralmente colocar umas 2 colheres de chocolate em pó. Aí vai dar sua preferência. Ó, agora eu coloquei 3. Então vai dar sua preferência com o chocolate. Eu gosto bastante do alpino. Agora eu vou colocar no nosso tabuleiro. Coloquei uma folha pra poder não grudar no nosso tabuleiro. E aí é só a gente jogar aqui. Deixa sempre chegar nessa consistência, tá gente? Se não, não dá o ponto. Gente, eu gosto de jogar uns pedacinhos de chocolate em cima do brownie. Então, isso fica a cargo de vocês. Quem gostar, quem não gostar. Cada um, se tiver em casa, se não tiver. Aí varia muito do que cada um faz. Mas eu gosto bastante de ter uns pedacinhos. Então fica bem gostoso. Tá bom? Agora vamos colocar o forno. Aproximadamente uns 30 minutos. Mas a gente coloca o forno, ó. Sempre em 180 graus, tá bom? Valeu gente! Então gente, acabamos de tirar do forno. Vamos cortar e mostrar pra vocês, tá bom? Galerinha. Tá muito gostoso. Gente, o cheiro tá delicioso. Eu vou comer. Vocês vão ver. Vocês só podem apreciar eu comendo, né? Não podem comer. Ó. Gente, tá quente. Eu não aguentei, mas tá muito bom. Tá muito bom. Aprovado. Valeu galera. Então galera, curte, comenta, compartilha. Mostra pros amigos. Geral comer esse brownie, muito bom. Aproveita a quarentena e vem com a gente comer esse brownie, já é? Valeu, abraço. Tchau. Tchau.